olá amigos olá amigas beleza estou aqui no parque do mendanha localizado no bairro de bangu na zona oeste carioca e nesse tempo de calor não tem um lugar mais apropriado né você tá no meio da natureza tá se escondendo desse tempo de calor intenso tá no assim no meio da natureza olha só a gente quantas árvores gente quantas quanta natureza eu tô aqui mostrando esse parque aqui é um dos lugares que eu gosto de vir né nossa meu pai do céu tá deteriorado mesmo a ponte das árvores poxa que decepção em uns anos atrás essa árvore essa ponte das árvores tava tão tão bonitinho acontece uns quatro anos atrás tava tão organizado esse parque parece que a prefeitura deixou de lado esse parque aqui acho que vale é fugir do calor né depois mostrar a vocês se permitirem também né filmar a piscina tá totalmente abandonado gente vai ter uma churrasqueira vai ter um comunicado ali ai meu deus já é triste demais mas eu me lembro tem uma época que eu estava em férias do trabalho e vim pra cá passar uma tarde aqui né uma tarde passei umas horinhas aqui e tava totalmente conservado o parque mas parece que o local aqui parece que tá abandonado tem um comunicado ali estamos aguardando as obras de recuperação dos equipamentos danificados quer dizer no ano passado eu estive aqui em janeiro e a piscina estava interditada eles estavam alegando que estava alegando né a crise hídrica sei o que tudo é crise pelo amor de deus o que é legal é a falta de competência mas é muito legal esse espaço aqui funciona de terça a domingo tá bom de oito às dezessete horas a entrada é gratuita tá ok muito bacana olha tarde quente olha o piscinal ali ó espaço super agradável super gostoso tem uns brinquedos aqui tem uns brinquedos aqui e aí dá pra se aventurar é isso aí gente uma das quedas d'água aqui da cachoeira do mendanha né nós temos aqui na parte de bangu no bairro vizinho chamado campo grande também tem as cachoeiras do mendanha também né mas lá as quedas d'água são maiores e aí esse aí tem uns brinquedos aqui mas tá mal conservado demais mas dali pra frente já é um espaço mais deixa eu ver deixa eu ver aqui como é que tá aquele na frente ali deixa eu como é que tá isso aqui né tem uma galera que vem pra cá pra ai caraca e aí lamentável ver como é que tá tá jogado gente então voltando aquela ponte das árvores ali é o pessoal gosta de fazer é é bom né o pessoal faz a trilha circular né o parque aqui é totalmente cercado aqui a área de preservação né aqui meu pai do céu essa ponte aqui tá tá horrível aqui mais uma queda d'água aqui ai olha só meio da natureza gente estamos na serra do mendanha então vou voltar então gente então essa é a minha primeira participação tá no vídeo e se me deixarem filmar vai ter aí a vai ter uma sequência aí de pelo menos 2 3 vídeos aí beleza que tive aqui no ano passado o pessoal me viu filmando aí não gostaram não aí pediram para não fazer nenhum tipo de registro fotografar filmar complicado né quando tá tudo bonitinho eles deixam quando tá feio aí não presta valeu